Bom dia turma do segundo ano C, como vocês estão? Espero que bem em meio a tudo isso, né? Mas vamos pedir a proteção divina para que ele nos proteja, proteja a nossa família, não é? Nos cubra com o seu bruto sagrado. Hoje nós teremos a disciplina de matemática, é a nossa aula número 3, onde teremos o conteúdo dúzia e meia dúzia. Olha que bacana! Mas agora iremos falar com Jesus, iremos falar cantando. Vamos lá? Jesus Cristo está passando por aqui, Jesus Cristo está passando por aqui, quando ele passa tudo se transforma, a tristeza vai e a alegria vem. Quando ele passa tudo se transforma, vai trazendo paz pra você e pra mim também. Deus está aqui, viá, colá, Deus está aqui em todo lugar, conhece bem meu coração e me conduz em suas mãos. Oba, camarada, oba, camarada, oba, 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 subindo, ia, ia, subindo, ia, ia, subindo lá no céu eu vou. Tristeza já vai embora, porque agora com Deus estou. Olha que maravilha! Agora nós iremos iniciar a nossa correção da aula passada, onde o conteúdo era a ideia de completar. Vamos lá? Vamos lá? Abram aí o livro de vocês, na página 147. Vamos lá? Página 147. Confere aí. Diz o seguinte, ideia de completar. Raul adora colecionar álbum de figurino. Este ano, ele está montando um álbum com jogadores de futebol de diversos times. Em uma das páginas, precisa colar seis figurinhas, mas colou só quatro. Quantas figurinhas faltam para álbum? Completar essa página no álbum. Desenhe as figurinhas que estão faltando. Olha só! Este, no caso, é o primeiro exemplo, né? O qual você vai desenhar aí no seu livro. Essa resposta, porém, é pessoal. A. Aí, a gente vai para a atividade, ok? E diz o seguinte, complete as subtrações. Vamos lá, junto com a professora. Olha só! Para que o resultado dessa subtração dê 4, eu vou completar com o número 2. Para que o resultado da minha subtração dê 3, eu preciso colocar aqui o número 9. Para que o resultado da subtração dê 1, eu preciso colocar aqui o número 2. Para que o resultado da subtração dê 4, eu preciso colocar aqui o subtraindo número 2. para que o resultado da subtração dê 4. Para que o resultado da subtração dê 4, eu preciso do subtraindo 1, né? Porque 5 menos 1 vai dar 4. Para que o número 3 menos 2, eu vou obter qual resultado? 1. Agora, se eu tenho 7 para obter o resultado 3. Qual número eu devo colocar lá para completar a subtração, para dar esse resultado? 1. Número 4. Número 4. Se eu tenho aí o número 9, qual é o subtraindo que eu devo colocar para obter o resultado 7? 2, não é mesmo? Agora, vamos para a coleção. da questão 2. Vamos lá? Complete conforme o modelo. 2 para 3, falta 1, não é mesmo? 8 para 9, falta 1. 6 para 6, falta 0. 3 para 7, falta 4. 2 para 5, falta 3. 5 para 7, falta 2. Olha só. Agora, a gente vai para a questão de número 3. Vamos lá? Deixa eu só apagar aqui. Correção de número 3. Duda tem 2 bonecas. Quantas bonecas? Quantas bonecas faltam para ela completar 7 bonecas? Falta desenhar 5 bonecas. Não é mesmo? Agora, a gente vai resolver os problemas de matemática envolvendo a ideia de completar. Vamos lá? Na página 148 aí no livro de vocês. Conferido? Vamos lá. No primeiro, o probleminha diz o seguinte. Gabriela tem 5 canetas. Luísa tem 2 canetas a menos que Gabriela. Quantas canetas Luísa tem? A sua vibração é 5 menos 2, que vai obter o resultado 3. Probleminha de número 2. A sorveteria Dubai lançou uma promoção. Junte 5 palitos de sorvete e ganha um brinde. Rafael tem 3 palitos de sorvete. Quantos palitos faltam para Rafael ganhar um brinde? A sua hidração, no caso, é 5 menos 3. E o resultado do pedido é 12. Agora, a gente vai para a questão, ou seja, para o probleminha de número 3. Na sala do segundo ano, há 8 meninos. Na sala do primeiro ano, há 9 meninos. Na sala do primeiro ano, há quantos meninos há mais que na sala do segundo ano? A subtração realizada foi 9 menos 8. E o resultado do pedido foi 1. Agora, a gente vai para o probleminha de número 4. 4. Os dois potes da loja de José precisam ter 10 biscoitos. O primeiro pote tem 9 biscoitos. O segundo pote tem 6 biscoitos. Quantos biscoitos José precisa colocar em cada pote para completá-los? No primeiro, 1 biscoito, não é? No pote. E no segundo, 4 biscoitos. Ok? Só assim, os potes de biscoitos dele estarão completo. Bem, agora, nós daremos início à nossa aula de hoje, que até nós já víamos, não é? Visto esse conteúdo aqui nas aulas anteriores. Mas, hoje nós iremos revisar, que é o conteúdo dúzia e meia dúzia. Por exemplo, uma dúzia é 12. Meia dúzia é metade. Quer dizer que é 6. Por exemplo, eu vou representar aqui uma dúzia com os dados. Por exemplo, 6 dados verdes e 6 dados vermelhos. Quer dizer que eu tenho aqui uma dúzia, porque eu tenho 12. Agora, eu vou representar para vocês também, com os dados, meia dúzia. Que é 3 mais 3, que no caso vai dar meia dúzia. Olha que interessante, não é? Então, professora, quer dizer que metade de uma dúzia é 6? Sim. Quando você for comprar algo, não é? Se você pedir meia dúzia, eles vão lhe dar 6. Agora, eu quero que vocês abram o livro de vocês aí na página. 152, que fala exatamente sobre esse assunto. Dúzia e meia dúzia. Aí, aqui na primeira questão diz o seguinte. Continue desenhando até formar uma dúzia. No item A, você tem aí maçãs, que você terá que completar até formar uma dúzia. No item B, você tem os lápis, que também terá que completar até chegar a uma dúzia. No item C, o aluno deve completar essas canecas até chegar a uma dúzia, que é 12. Na segunda questão, conte as frutas de cada caixa e complete. Na caixa A, quantas maçãs? Pergunta no item A. B, para completar uma dúzia de maçãs, faltam quantas maçãs? Você vai responder aí no seu livro. Agora, a gente vai para o item A, só que das laranjas. Já é outro livro. Vamos lá. Há quantas laranjas na caixa? B, para deixar meia dúzia de laranjas na caixa, precisamos retirar quantas laranjas? Terceira questão. Pinte meia dúzia de abelhas. Diz o item A. Item B, pinte uma dúzia de patinhos. Item C, pinte uma dúzia de lápis. Na questão de número 4, diz o seguinte. Complete. Uma dúzia de borrachas são quantas borrachas? B, uma dúzia e meia de régua são quantas réguas? C, duas dúzias de cadernos são quantos cadernos? Então, pessoal, vocês também terão aí uns probleminhas na página 154, o qual vocês irão responder, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. E não esqueçam que uma dúzia é doze e meia dúzia é seis. Abraços. Tchau.